Me fala um pouco mais especificamente do Alberto Valentim, porque esse você conviveu mais. Foi um cara que o Campelo bancou um pouco mais, uma pressão absurda pra ele ser demitido. O Vasco empatava muito, se eu não me engano, no período dele. Tinha até uma pontuação maior, ele foi caindo, foi caindo. E a galera, tira o Valentim, tira o Valentim, que com ele não vai dar jeito, vai cair, vai cair. E o Campelo, a trancos e barrancos, foi forçando, ficando meio impaciente com o Valentim. Como é que era conviver? Porque assim, tem sempre, às vezes, um paradigma entre quem tá dentro do ambiente e quem tá fora. Às vezes quem tá fora acha que tá tudo errado, o treino é uma porcaria, o cara escala errado. Mas vocês que estavam dentro, você gostava do trabalho do Valentim? Você acha que, de fato, era feito um bom trabalho? E como é que foi pra vocês? Porque eu vi muita gente se desabafando na batalha de Itu agora, de quando o Vasco subiu. De caraca, os caras tiraram um elefante de cima do ombro e botaram pro lado assim. A galera fala que foi muito pesado aquele final de jogo. Não, a Továs se isolou, foi lá pra São Paulo pra jogar o último jogo. E vocês foram até a última rodada sobre o comando do Valentim pra levar o time. Quando acaba o 0x0 e tamo na Série A. Você lembra? Como é que foi o bastidor? Como é que foi o ambiente? Você tava no dia relacionado? Como é que foi esse bastidor? O Alberto Valentim eu sempre achei um cara muito maneiro por vários fatores. Primeiro, a gente sabe que muitos treinadores às vezes preferem um, preferem outro e isso é natural. E muitos deles fazem um segmento de trabalho. Você tem ali os dois times, vamos dizer assim, os 20 ali e aí sempre sobram alguns. e às vezes esses alguns que sobram eu fico fazendo um trabalho à parte, separado, diferente, enfim. E o Alberto não. Todos os trabalhos que ele fazia ele incluía todo mundo. Todo mundo. Por mais que de repente o cara não fosse pro jogo, que ele não contasse com o cara, todo mundo treinava. Então todo mundo fazia o mesmo treino. Então, e o nosso dia a dia era... Muitas das vezes eu me perguntava, cara, por que a gente não tá conseguindo? Eu menino ainda, né, como eu falei. Por que a gente não tá conseguindo? Porque o nosso dia a dia é super leve. O nosso treinador é maneiro pra caramba. A gente não tem problema entre nós aqui. Então, o que que tá faltando pra gente, cara? E a gente... E é aquilo, né? Vai chegando nas fases finais ali e tu vê que as coisas não tão andando aí tu já começa a... Caramba, não é possível, irmão. Parece que é uma areia movediça te puxando e tu fica tentando sair e tu fica te puxando e tudo. E a gente foi realmente o último jogo naquela de... Não, a gente precisa livrar. Só não pode perder. Não vamos perder. E aí quando acabou o jogo, foi um alívio. A gente falou, ufa... De certa forma, é... É um pouco ruim, né? Você ter que chegar na última fase, ainda mais por ser Vasco da gama. Você ficar feliz por não ter caído. Eu particularmente pensava... Por mais que eu era menino, eu falava, pô, que bom. Mas ao mesmo tempo eu pensava, pô, que merda. Tô feliz por não ter caído. Pô, a gente não merece isso. Eu não mereço isso. Mas, enfim, foi um alívio. Mas foi um treinador que eu particularmente sempre gostei muito. Sempre achei ele muito bom treinador. E... Enfim, eu acho que ele ainda tem muito pra desenvolver. Muita gente critica ele, né? Fala que... Os trabalhos que ele fez. E eu sempre me perguntei isso. Às vezes até meu pai perguntava, Pô, filho, por que você acha que o Roberto não tá conseguindo... Papai, não sei. Porque o dia a dia é maneiro. O cara é maneiro. Ele é bom treinador. É boa pessoa. Mas não tá indo. É porque o futebol tem muita loucura também.